Por que você está com esse ar Toda cheia de si, toda enrolada Até parece Que vale alguma coisa neste mundo Será que você podia me fazer um favor? Não me agulha Esquecer por quê? Porque lhe digo que está com um ar Insuportável Eu repito, e fala o que me der na cabeça Que cabeça, senhora Você não é alfinete Emporte-se com a sua vida e deixe a dos outros Mas você é orgulhosa, hein? Eu sou mesmo E por quê? Ah, é boa Porque costuro Então os vestidos e enfeites de Dona Carolina Quem é que costura, senão eu? Esta agora é a melhor Você é que costura Você ignora que quem costura sou eu E muito eu Você cura um pano, nada mais Eu é que costuro Eu é que prendo um pedaço no outro Eu é que eu Tchau.